Música Os veículos aéreos não tripulados, conhecidos como VANT, são importantes aliados da Força Aérea Brasileira em diversas missões de defesa do território nacional por serem leves, silenciosos e não carregarem militares a bordo. Os VANT têm uma posição bastante estratégica para ser utilizado pela FAB, porque como ele é um veículo não tripulado, ele diminui muito o risco de alguma causalidade. Os veículos atualmente já superam o tempo de operação que um piloto humano poderia conseguir fazer. Por exemplo, já tem veículos aéreos que conseguem voar mais de 20 horas seguidas para alguma operação. Isso um piloto humano não conseguiria. Algumas das empresas que produzem esses aparelhos expuseram seus modelos na Feira de Defesa e Segurança Laad, que ocorreu no Rio de Janeiro em abril. Uma dessas aeronaves, de origem israelense e conhecida como Caçador, já foi homologada como produto estratégico de defesa. O Caçador é uma aeronave não tripulada, que voa a 30 mil pés de altitude, um motor hotaxi turbo que te dá essa condição a 110 nós de velocidade máxima. E tem um potencial de voo de 40 horas, dependendo da sua carga útil, podendo atender todas essas missões com real informação à base de comandos. O Instituto de Estudos Avançados, que é subordinado ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da Aeronáutica, coordena o projeto de processamentos de imagens em tempo real, conhecido como PITER. A ideia é desonerar o controlador que fica na cabine do comando do VANT, em solo, durante uma missão que possa vir a demorar muitas horas. A imagem em tempo real nos traz uma grande vantagem a nível de proteção do ser humano, proteção da missão e a eficácia da missão, propriamente dito. Ter um projeto dessa magnitude, que está na frente dos sistemas tecnológicos, que a gente vê que vários outros países estão atrás desse tipo de tecnologia, é algo extremamente inovador e algo extremamente importante para a soberania nacional. O Instituto de Estudos Avançados, que é um projeto de ciência e Tecnologia Aeroespacial da Aeroespacial da Aeroespacial da Aeroespacial da Aeroespacial da Aeroespacial da Aeroespacial. Música 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 Obrigado.